Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Já se encontram na mesa de honra o presidente da Assembleia Legislativa e coordenador da Escola do Legislativo, o deputado estadual André Siciliano e o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que juntos conduzirão o evento. Para darmos início a esta solenidade, convido para ocuparem os seus lugares formandos da primeira turma de metodologia do ensino superior, denominada Turma Paulo Freire. Por favor, a Turma Paulo Freire. Música 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 Em seguida, A terceira turma de gestão no Poder Legislativo, denominada Turma Tiago Nascimento. Música 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 Convido o professor Cláudio Alfradic para estar conosco à mesa também, por favor, professor. Convido o professor Eduardo Antônio Costa para estar conosco à mesa, Música 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 Convido a professora Janaína Abdala para estar conosco também à mesa, Música 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 Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Música 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 O Firmo Ipirancas Marges Clácidas, O povo heróico o grado returante, E o sol da liberdade e raios fúgidos, E o meu céu da pátria nesse instante, Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, que ela trata a salvação Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, bávio e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente, mesmo esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonhar, Deus em sonhos e nos campos Tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, Deus em sonhos e nos campos Olá, parou que os ventos estrelado Vem de governo e louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, mais pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos As mães, gentil Pátria amada, Brasil Dando início ao nosso evento Convido o orator da turma Paulo Freire O aluno Edgar Gomes Da primeira turma de metodologia do ensino superior Para fazer uso da palavra Bom dia a todos Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por esse momento Agradecer e cumprimentar a mesa que preside essa cerimônia A escola do legislativo e ao nosso patrono Presidente do parlamento fluminense Deputado André Siciliano Pela oportunidade Cumprimentar a todos os deputados e deputadas Professores, formandos, parentes e convidados aqui presentes Em especial agradeço a turma Paulo Freire Por ser desde o primeiro dia A voz de vocês E por falar em voz Janaína Manini Por favor, não se manifeste É, gente Porque Ela sempre se manifestava Contrário em todas as nossas discussões Para poder ir direto ao ponto Mas nem sempre ia Porque eu, por exemplo, levantava o dedo Ficava meia hora depois que o dedo Que o dedo estava levantado Abaixava sem saber mais o que eu precisava falar Ô gente, pra gostar de uma conversa É só fechar os olhos Que esses 18 meses juntos Vem à memória Alegria, choro, desespero total Somos pioneiros nesse curso E com certeza deixaremos a nossa marca Muitas frases podem nos definir Vejam se vocês concordam Essa turma só faz festa Eu explico Além das nossas confraternizações Perdão Festinha na casa da Jana Cada cafezinho nosso era um evento Não dá pra esquecer do café gostoso da Fernanda Que também era responsável por todas as nossas festas Pelo tema de todas as nossas festas Dos pães e creme cheeses da Ana Paula As coxinhas do Rodrigo e da Carla E o mate com limão da Natália Ah, as rabanadas, hein, Lúcia? Nota 10 sempre Outra frase Me surpreendi com essa turma Eu explico essa também A Cris era fã dessa Sempre deixou claro que ali estava o nosso coração Era mutirão pra comprar livros Mutirão pra fazer trabalhos E aliás, a Cris Era salvação em material didático E muita dedicação em seus trabalhos Como não lembrar das falas sobre feminismo da Ana Paula Das contextualizações sobre a sororidade de uma mulher preta Os debates do colorismo na luta antirracista Que a Nath tanto nos ensinou A experiência da Lúcia em sala de aula A leveza do Caio ao falar dos seus alunos Ou o Felipe por encarar uma turma de educação para jovens e adultos E a Carla Minha amiga Nome e sobrenome Ao falar de uma pedagogia inclusiva tão necessária Você já chegou pronta Mas se tornou gigante E você, Rodrigo Por defender sempre um ambiente Em que a diversidade fosse tratada Como um assunto sério Madelon Mãe Que tem a humildade de aprender com seu próprio filho E nós também Ele dá aula, querida Fernanda Contando os desafios de ser mãe Toda mãe é professora, né? E eu até lembrei Jamais posso esquecer do nome da filha dela Sofia E você, Jana Minha miguxa querida Todo ser humano precisa de uma Janaína na vida Conceição, meu amor De onde você tirou que você é selvagem? Um doce de pessoa E a Regina, gente Sempre apostas para sacar o celular E fazer as fotos do quadro Para garantir a matéria E por falar em fotos Mídias digitais Impossível não lembrar do campeão no assunto, né Soto? Depois vou tirar umas dúvidas de vídeo com você Bom, esse curso chega ao fim Mas o que continua é nossa amizade Nossa união Nos esforçamos em grupo Para criar um ambiente seguro Cooperativo e respeitoso entre nós Livres para que pudéssemos nos expressar E realizar trocas profundas E transformadoras E o quanto pudemos comprovar Que a aprendizagem necessita desse ambiente Para que alcance o seu real objetivo E nos fortalecemos muito Apesar das dificuldades Aulas virtuais na pandemia A turma se uniu Para que ninguém soltasse a mão de ninguém Também temos nossas limitações Ninguém tem o conhecimento absoluto O saber é relativo É uma sacada Os mestres precisam ter a humildade Para aprender sempre Mas ser professor é isso A arte de driblar os momentos complicados Pelos quais cada um de nós passamos E acima de tudo E acima de tudo Virar a página Viramos a página em busca da realização dos nossos ideais As aulas foram enriquecedoras As aulas foram enriquecedoras Aprendemos muito além daquilo que diz o senso comum Conhecemos efetivamente Paulo Freire Entendemos que nos capacitamos para dar aulas para adultos E desses, cada um tem a sua bagagem Cada um traz suas histórias Que serão compartilhadas ali na sala de aula E é fantástico saber que nós, como professores Não vamos estar só ensinando Mas também aprendendo Com todas aquelas histórias e trocas que vão acontecer Nós aprendemos E eu tenho certeza que vocês identificam em quais aulas Que já nos séculos 16, 17 Comênios Reconhecia que a educação é um direito de todos E ressaltava a importância da didática Para a eficiência do ensino e aprendizado Aprendemos também com Libânio Que a metodologia é essencial para se ensinar de modo sólido Não superficialmente Ser professor de ensino superior E ter no currículo uma especialização em metodologia do ensino Nos proporciona uma análise de forma clara Sobre a realidade do ensino Proporcionando situações em que o aluno construa seu próprio saber Está orgulhosa, não é, minha homenageada? Depois você vai poder tirar foto A nossa turma parece pequena Mas é muito diversificada Em vários sentidos Biologicamente Politicamente E entre tantos outros aspectos Nós aprendemos a nos amar A nos respeitar A conviver com as qualidades e limitações de cada um E eu gostaria de ressaltar aqui, presidente André Com o que nós aprendemos Com o que a escola do legislativo nos proporcionou Estamos altamente capacitados para atuar e contribuir Dentro e fora da alerje É um curso que nos transformou Nos torna mais humanos Para as atividades do dia a dia E hoje somos só gratidão pela oportunidade Pelo crescimento Pelas descobertas Eu poderia resumir essa turma Numa frase de Cora Coralina Que diz Feliz é aquele que transfere o que sabe E aprende o que ensina Mas eu prefiro finalizar Falando com cada um de vocês Ana Paula Caio Carla Soton Conceição Cristiane Felipe Fernanda Janaína Lúcia Madelon Natália Rodrigo Nenhum de nós é tão bom Quanto todos nós juntos Muito obrigado a todos É chegado o momento das homenagens Da primeira turma de metodologia do ensino superior E é nominada a turma Paulo Freire Executada nesta casa legislativa O patrono da primeira turma de metodologia do ensino superior Denominada a turma Paulo Freire É conhecido como cidadão da baixada Foi duas vezes prefeito de Paracambi Está no seu quarto mandato como deputado estadual É presidente da Assembleia Legislativa desde 2019 Autor de mais de 300 leis Como presidente da LERJ deu total autonomia aos mandatos parlamentares Colocou projetos difíceis em pauta para que o Estado No momento de sua pior crise financeira A base de um colapso social Pudesse aderir ao regime de recuperação fiscal E recuperar sua capacidade de pagamentos e investimentos em áreas prioritárias Reduziu despesas e devolveu recursos da LERJ ao Estado Em tempos de polarização e radicalização Ele se notabilizou pela capacidade de dialogar com parlamentares de todos os partidos De diferentes correntes ideológicas Com todas as forças políticas E que por dar voz às minorias Buscando encontrar consensos onde havia dissensos Convido Edgar Gomes Aluno e orador da turma Paulo Freire Para que faça a entrega da placa Ao patrono da primeira turma de metodologia no ensino superior Da escola legislativa Este grande democrata Coordenador da escola do legislativo E presidente desta casa O deputado estadual André Siciliano Com a palavra O deputado André Siciliano Primeiro agradecer As formandas e os formandos Na figura da nossa diretora Rosi Borges Dizer que eu fico muito emocionado De receber essa homenagem E Voltar aqui, né Luiz Nesse prédio aqui é Mais emoção ainda Então quero Vou fazer agora a minha leitura aqui É isso Hoje concluímos a formação dos alunos da terceira e quarta turma Do curso de digestão do poder legislativo E da primeira turma de metodologia do ensino superior Intituladas de turma Tiago Nascimento Turma André Luiz Siciliano E turma Paulo Freire Quero saudar a mesa Saudar os formandos Docentes e familiares presentes Uma saudação especial A professores homenageados Professor Cláudio Alfredic O professor Eduardo Antônio E a professora Janaína de Fátima Da Silva Bidala Uma saudação especial A escola do Legislativo Pelo evento do dia de hoje Pelo importante trabalho realizado Para nós sempre é emocionante Retornar aqui ao Palácio Tiradentes E nessa sessão solene Tão significativa para a educação E reconhecimento da atuação E incentivo do Parlamento Estadual Em defesa das mesmas Quero saudar todas e todos Os formandos presentes Motivo de orgulho E de grande felicidade Para a nossa escola E para a nossa LERJ Os cursos de gestão Do Poder Legislativo E Metodologia do Ensino Superior Tiveram início Em agosto de 2021 Contando com duas turmas Que totalizavam 82 alunos Contabilizando 996 horas-aulas Em três semestres Dentro dessa carga horária Os alunos de ambas os cursos Realizaram 60 horas De atividades independentes Devendo-se ressaltar As 30 horas De aulas ministradas Pelos decentes De metodologia O que os torna habilitados Para atividades De docência Hoje se encontram aqui 64 concluintes Do curso de gestão E 14 Do curso de metodologia Tendo um percentual De 95% De formandos Oriundos De diversos setores Da Assembleia E de instituições externas Desta forma Destaco um agradecimento Muito especial Aos 19 professores Que ministraram As disciplinas Do curso de gestão E os 14 docentes Que atuaram No curso de metodologia Evidenciando o comprometimento Da escola do legislativo Com o ensino de excelência E preparando parte deles Para a sala de aula Gostaria aqui De deixar um grande agradecimento A toda a equipe Da escola do legislativo Que incessantemente Atuaram Para poder oferecer Uma estrutura De funcionamento De cursos A altura desta casa Ressalto Que a oferta Dos cursos De pós-graduação Traduz A marca do compromisso Da atual gestão Da LERJ Com a qualificação Dos seus servidores Isso com o objetivo De fortalecer O papel do poder legislativo Alinhado com a necessidade De ter uma gestão pública Voltada para resultados E para atender Os reais interesses Da sociedade Com alunos formados Para a boa gestão Administrativa do parlamento E das boas práticas Pedagógicas Em sala de aula Por fim Para não me alongar mais Deixo meus cumprimentos Meus cumprimentos E parabenizo A todos os formandos Que este seja Mais um degrau De sucesso Na grande caminhada De todos vocês Que possam Contribuir para um Serviço público Cada vez mais comprometido Com a qualidade E o atendimento Dos anseios Da população Fluminense Muito, muito, muito Obrigado Na sequência Chamamos para receber A placa Mais uma homenageada Desta turma A professora Janaína Abdala Professora Janaína Abdala É doutora em educação Pela Universidade Federal Fluminense Graduada em pedagogia Pela Universidade Estadual Do Rio de Janeiro Professora da Unigama Um Instituto Superior de Educação Coordenadora do curso De pedagogia Diretora da Escola De Gestão Penitenciária Da CEAP-RJ Que em seguida Fará a sua saudação Cumprimento Cumprimento a mesa Na figura do Excelentíssimo Senhor Presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Senhor Rander Deputado Estadual André Siciliano Os demais Presentes Na figura De Rosemary Borges E aqui A mesa Representando Por nossos Diferentes Profissionais E deputados Dirijo-me Aos queridos Formanos Amigos Recebi Com indescritível Alegria O convite honroso Para estar aqui Ocupando Esse lugar Tão significativo Obrigada Por esse gesto De carinho E pela oportunidade De retribuí-lo Uma última vez Como professora Da primeira turma Do curso de pós-graduação E metodologia E metodologia do ensino superior Da ELERG Aos seus pós-graduandos No momento De sua forfatura Na passagem Na transição E na partilha De tornarem-se educadores Professores Para atuação No ensino superior Bem-vindos Pois Esse De encontro De formatura De formação De partilha É de vocês Mas Repercute em todos nós Professores Gestores Profissionais Famílias Amigos Todos Fomos atingidos Desde o primeiro momento Que optaram Em realizar Esse curso Grandes desafios Enfrentaram Para chegar Esse momento Novos desafios Virão Com certeza Tenho certeza Também Que Um desafio Foi um desafio Para a ELERG Implementar Esse curso E para nós Professores Agradeço Ao presidente A escola E a todos os profissionais Envolvidos nisso Pois Como dizia Paulo Freire Quem forma Se forma E se reforma Ao formar E quem é formado Forma-se E formas Ao ser formado Estamos Nos transformando Estamos Na educação Assim Aprendi E me fiz Professora De cada um De vocês Dessa turma Maravilhosa Ana Paula A reivindicadora Caio Lima O filósofo Carla Lins Professora Da educação Muito especial Carlos Soto Produção De mídias Criou Curtas Impressionantes Para auxiliar No trabalho Pedagógico Na tecnologia Da informação Conceição Dúvidas E certezas Cristiane Estudiosa Pontual Edgar Ued Representante Dessa Nossa turma Janaína Nanini Mãe Estudiosa Amo a didática Jaqueline E é engraçado Quando ela se fez Representar No nosso artigo Ela diz Eu sou mãe Somos todos Pães Pais Amigos Familiares Lutando Para uma educação De qualidade Com certeza Felipe Professor de matemática Na sua lógica De ensinar A aprender Rodrigo Mídia e educação Educomunicação Natália Educação antirracista Direitos e luta Com certeza Mandelon Amiga E preocupada Com cada um De nós Na nossa forma De educar Na nossa forma De saber De construir Também Lúcia Nossa eterna Professora Sabe tudo De história Da educação Então Cada um De nós Fernanda Na luta Das mulheres Também Na nossa Comunicação Uma turma Pequena Mas de grandes Sujeitos Grandes Profissionais A vocês Alguns Ensinamentos Que guardo Na minha memória Pedagógica De mais De 20 anos Atuando No ensino Superior Ame a vida Já vou me emocionar Viva a docência Como escolha Em alegria Crítica Como diz Celso Vasconcelo E no desdobramento Gostar de gente Como diverso Inacabado Como diz Paulo Freire E emoção Não desista Da luta Recomeçar Na derrota Renunciar O negativo E pensar O positivo Na utopia Freire Não sem luta Acredite Nos valores Humanos Ser ético Comprometido Com o outro Com a educação E todos O entorno Social Reflita Sobre o papel Do professor No contexto Onde se dá Não negue Conhecimento Utilize Metodologias Adequadas Na realidade De seus alunos No profissionalismo Da docência E como Antônio Nova Na profissionalidade Do docente No contrato didático De Celso Vasconcelos De Celso Vasconcelos Estude sempre Pesquise Troque experiência Produza conhecimento E viva Viva intensamente Pois Acredito em vocês Como nos versos Como nos versos De Cora Coralina Acredito em vocês Exalto sua confiança Generosidade Idealismo Creio no milagre Da ciência Na descoberta Na pesquisa na profilaxia, futuro dos erros, futura para os erros e violência no presente. Aprendi que vale lutar. Viva o profissional que começa agora. Acredito em vocês. Dando seguimento à cerimônia, convido o orador da turma Tiago Nascimento, terceira turma de gestão no Poder Legislativo, o aluno Tiago Silva Nascimento, para que ele possa fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Assumo aqui essa dificílima, mas digníssima missão de falar em nome de um grupo tão prestigiado. Há quem diga que o fato de eu ter passado pouco mais de um ano organizando o cafezinho e oferecendo chocolícia para eles, tenha contribuído para que eu fosse investido nessa condição. Eu quero naturalmente iniciar agradecendo a presença de todos, mas eu desejo fazer isso ampliando esse aspecto de gratidão, a razão pela qual cada um dos senhores e das senhoras estão aqui hoje. Afinal de contas, essa presença não é uma mera formalidade. Todos nesse plenário têm responsabilidade direta na plena efetivação dessa trajetória que se finda hoje. Primeiramente, me dirijo aqui ao nosso presidente, deputado André Siciliano, cuja caneta é o embrião natural dessa iniciativa e me refiro à caneta de vossa excelência, presidente, apenas como um símbolo de seu irrestrito apoio a toda iniciativa de fortalecimento, desenvolvimento e aprimoramento do serviço público. Essa ocasião, inclusive, enseja que eu verbalize algo que sempre guardei comigo, que era a ideia que, se um dia eu tivesse oportunidade, lhe agradeceria pelo protagonismo assumido pela Assembleia na defesa do serviço público nos últimos anos, sob a liderança de vossa excelência. Fico feliz que essa oportunidade venha a se dar de forma pública e ainda dentro da legislatura. Uma outra figura central que não poderia deixar de mencionar é o nosso querido professor deputado, deputado professor Luiz Paulo, a quem também poderia dirigir tudo o que disse aqui a respeito do nosso presidente, mas que nos doou conhecimento, expertise, experiência, empresta sua importância institucional à nossa formação e faz algo muito importante para a Assembleia, traz o parlamento para dentro da sala de aula. Vossa excelência, deputado Luiz Paulo, em todas as suas facetas, como foi falado já, vice-governador, secretário, deputado, professor, aluno, orientador, falo com propriedade, presidente de comissão, relator, voto divergente, mas hoje nós queremos lhe chamar de patrono. Muito obrigado. Em nome da antiga CCJ, da sala CCJ. Exatamente, com honra. Bem, eu gostaria de nominar e dirimir os agradecimentos a cerca de muitos outros envolvidos nesse processo, mas me deram cerca de 5, 6 minutos aqui. Nem nas apresentações em que nós sabíamos pouco ou quase nada, nós falávamos menos de 5 minutos. Então, eu vou me limitar apenas a endereçar a gratidão que destinei esses dois nobres parlamentares a todos os outros envolvidos, mencionando aqui, obviamente, as autoridades presentes, deputada Marta Rocha, o vice-presidente da Assembleia, agora secretário, porque também ninguém faz nada sozinho, isso só foi possível através de um grupo comprometido e coeso. E também mencionar rapidamente nossa subdiretora-geral, Rosemary Borges, e todos que, sob sua coordenação, nos deram um auxílio ininterrupto. Naturalmente, aos mestres, com carinho, não poderia deixar de mencionar, saibam que todos vocês estão muito bem representados na figura do extraordinário doutor Cláudio Afradic. Bem, justamente por conta do poder de síntese que me é necessário, eu vou abrir mão de muitos elementos que gostaria de falar aqui e vou me valer de algumas frases que perpassaram a nossa experiência. Uma delas, professor Zé Luiz, foi muito dita pelo senhor durante as aulas, de Alice no País das Maravilhas, e diz o seguinte, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Bem, nós sabíamos onde ir, não à toa, nós estamos aqui hoje. Esse era exatamente o destino que nós traçávamos quando fizemos a matrícula desse curso de pós-graduação. Mas tão importante quanto saber onde ir, quanto saber o caminho a ser trilhado, são as companhias que nós teremos durante determinado caminho. Como em muitas circunstâncias da vida, nem sempre essas companhias se dão por uma opção discricionária. No nosso caso, elas se deram através de um objetivo em comum, que era essa pós-graduação. Ter o objetivo em comum nos deu um caminho em comum, e ter um caminho em comum nos deu um espaço de convivência compartilhada, que inevitavelmente passaria a ser atravessado pelas singularidades, pelas adversidades, pelas subjetividades, pelas limitações e capacidades de cada um, isto é, pelas diferenças. Eu confesso a todos vocês que no início desse curso eu olhava para esse aspecto relacional com algumas ressalvas, porque essas diferenças ainda seriam regadas pelas imposições de um momento pandêmico e pelo turbilhão da campanha eleitoral, que por si só já traz uma pressão muito grande à vida funcional de todos. Mas eu não poderia estar mais enganado, porque as diferenças que eu concebi como pontos negativos mostraram-se a nossa maior riqueza. Quando eu disse que esse era um grupo privilegiado, não foi força de expressão. À medida que esses empecilhos pessoais iam surgindo no nosso caminho, eles passaram a ser absorvidos por um rol de responsabilidade coletiva sobre o qual todos se debruçavam e se sentiam responsáveis. De alguma forma, a realização mútua passou a ser um desejo de cada integrante dessa turma. Era necessário que chegássemos juntos, era necessário que chegássemos todos. A esse momento, eu atribuo o fato de nós termos deixado de ser um grupo formal, uma turma e passado a ser um time. A frase da nossa turma de Charlie Chaplin diz que cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Foram muitos os segundos que podem ter nos forjado como uma turma. Desde a apresentação da professora Maristela até o último trabalho apresentado com a professora Juliana Rezende, passando pela prova, com consulta, mas sem nenhuma compaixão do deputado Luiz Paulo. Foram muitos os momentos que podem ter nos forjado. Para falar um pouco sobre essa circunstância de colaboração que foi criada, eu quero trazer uma outra frase, essa do Papa Francisco, que durante determinada exortação, em determinado trecho, ele diz, os rios não bebem da sua própria água, as árvores não comem do seu próprio fruto. Depois de fazer outras analogias com gêneros, ele conclui, viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas ela é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Eu penso que essa causa não é necessariamente dar causa à alegria dos nossos companheiros, mas quando a mera alegria daqueles que convivem conosco, passam também a ser a razão da nossa alegria. Eu poderia e pude separar 30 momentos de alegria propiciados por cada um dos integrantes desse time, mas o tempo é um limitador e por isso eu destaco três. E eu destaco esses três porque eles se articulam muito bem à ideia de regras da natureza, ciclos da natureza. Só durante esse curso, nossa amiga Carla se casou, a Andressa Malveira ficou grávida e nosso amigo Anderson viu nascer a sua filhinha, a Beatriz. Durante esse tempo, uma só pessoa poderia ter vivido isso tudo, de forma açodada, mas até isso a gente soube dividir. Mas o ímpeto da natureza não traz apenas alegrias. Infelizmente, nós tivemos muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas dores. E eu cito de forma muito dolorosa, Sandro, as perdas que você teve. Todo o time sentiu, mas nenhum de nós é capaz de mensurar a dor que isso representou e representa para você. De igual modo, nenhum de nós é capaz de mencionar a força e o discernimento que você precisou ter para estar aqui conosco. viver para os outros é uma regra da natureza, porque nós não seríamos capazes de suportar as dores da existência sem partilhar de suas alegrias, além de promovê-las. tem uma outra frase que sintetiza bem, já estou caminhando por fim, que atribui ela a Gandhi, eu já ouvi na boca do saudoso Rubem Alves, que diz o seguinte, quem não vive para servir, não serve para viver. E eu escalo ainda um pouco mais para a infinita sabedoria de Jesus Cristo, que disse isso de muitas formas, arrematar dizendo, maior é o que serve. É isso que nós somos, servidores. Enquanto nós nos aprimorávamos para servir a população do estado do Rio de Janeiro, para servir a um parlamento de excelência, nós passamos espontaneamente a servir uns aos outros. E esse foi o propósito que nos uniu. Enquanto o objetivo formal de concluir essa prós-graduação nos reuniu como turma, o propósito de servir nos uniu e nos manterá unidos como um time. Nós precisamos confessar que no nosso modelo de sociedade, a virtude de servir é concebida na contramão daquilo que diz Jesus Cristo. No nosso mundo, maior, não são os que servem, mas que são os servidos. Pelo menos por isso, por assim são tidos, por maiores. Por isso que servir não é apenas uma virtude. É um exercício laboroso, difícil, de abnegação, de entrega, de solidariedade, de compaixão. E é a respeito disso que eu quero finalizar aqui, falando da condição que eu fui colocado hoje. Hoje eu fui agraciado com a dupla e até imerecida honra de figurar aqui como orador da turma, além de batizá-la com o meu nome. Todos eles reúnem qualidades para assumir essas duas posições. Mas é um grupo de pessoas que enaltece pequenos feitos. Eu sou um homem de pequenos feitos, que servi e fui servido por essas 30 pessoas igualmente simples, que em sua simplicidade se revelaram extraordinárias. Para finalizar, eu quero trazer duas frases. Uma eu me recordei, presidente, quando o senhor mencionou que sempre quando nós voltamos aqui, a gente se sensibiliza, da última sessão legislativa nesse plenário, citada por vossa excelência, de Guimarães Rosa, que eu acho que trata muito bem dessa ideia de resiliência para superar as dores da vida e servimos uns aos outros. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desenqueta, o que ela quer da gente é coragem. E para fechar, agora de verdade, eu quero trazer mais uma para complementar e para contribuir. Mas dessa vez eu não quero falar pela turma, eu quero falar para a turma. Por isso eu me volto a eles para, nas palavras de Fernando Sabino, dizer que de tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que precisamos continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. façamos da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Muito obrigado. O patrono da turma Tiago Nascimento é o deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha, que exerce seu quinto mandato nesta casa legislativa, autor de mais de cem leis, o deputado se destaca pela seriedade e independência com as quais conduz seus mandatos no parlamento. Por esses e outros motivos, foi escolhido como patrono da turma Tiago Nascimento. Convido o aluno Tiago Silva Nascimento para fazer a entrega das placas ao patrono da turma, deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Nesse momento, eu passo a presidência ao deputado Luiz Paulo e convido a professora Rosemary Borges para estar aqui conosco à mesa. Eu vou me ausentar por alguns minutos, mas já retorno. Com vocês, o nosso querido Luiz Paulo. Com a palavra, o patrono da turma Tiago Nascimento, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar, primeiro aqui, toda a mesa. Cumprimentar a nossa querida deputada Marta Rocha, companheira de caminhada importante aqui no Parlamento Fluminense. Cumprimentar o nosso vice-presidente, dublê de secretário de Agricultura, Jair Bittencourt. Prazer contar com a vossa excelência aqui à mesa. Cumprimentar a professora Rose, que me fez o convite de ser professor da ELEG, agradecer desde já. Cumprimentar o professor Alfredique, cumprimentar a professora Janaína e cumprimentar o professor Eduardo, o maior craque que eu já vi na ELEG em ABNT para apresentação de trabalho. Queria também, evidentemente, cumprimentar todas as alunas e alunos das turmas de gestão, cumprimentar as senhoras e senhores convidados, os alunos e das alunas, e todo o corpo docente da ELEG aqui na nossa primeira fila. Eu voltar ao Palácio Tiradentes é, para mim, motivo de muito prazer e até de muita saudade. Apesar que, nos próximos três dias, nós vamos estar aqui consecutivamente. Hoje, dia 1, na posse, e dia 2, na eleição da mesa diretora. Porque aqui está uma parte significativa da história do Parlamento Fluminense. Então, é um prazer imenso estar aqui. É um prazer maior ainda, para surpresa minha, que, ao longo de uma aula, o Serafim, que está ali mandando zap para os amigos e amigas, anunciou que havia havido uma votação e que eu tinha sido escolhido patrono da turma. Eu não entendi muito por quê, mas fiquei muito grato e respondi que aceitaria. Mas foi, para mim, uma experiência muito positiva. Porque eu verifiquei que as duas turmas de gestão têm um intuito maior de exatamente estar na definição do que seja o servidor público, que o nosso Tiago fez questão aqui de colocar no seu discurso. O servidor público é aquele que presta um serviço da maior significância. Porque é servir a população fluminense. Que seja no executivo, no legislativo, no judiciário, não importa em que poder de Montesquieu esteja. Até porque tem outros poderes que não são de Montesquieu e, às vezes, estão tão poderosos quanto os três poderes. Mas o servidor público, ele precisa ser qualificado para exercer com o mistério a sua função. E qualificação, a gente só consegue com estudo, com aprendizado, com formação, aumentando o nosso conhecimento. E eu queria destacar que as duas turmas de gestão mostraram claramente que, na sua vida, no seu cotidiano, no seu banco escolar, demonstrou que tem esse compromisso com o serviço público e com a população. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que são duas turmas que estão sendo formadas pela Elerge, pela nossa Escola do Legislativo, que é uma escola do Parlamento Fluminense. E, por via de consequência, eu fui escalado para dar uma disciplina que é o controle externo da administração pública. E quem faz o controle externo da administração pública é o Parlamento, que seja na Constituição de 88 ou em Constituições anteriores e na nossa Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E esta disciplina foi escolhida pela Elerge para me ministrar e não foi por um mero acaso. Era para que eu tentasse levar para as senhoras e para os senhores esses 20 anos de experiência no Legislativo, no Parlamento. Estou completando os últimos dois dias do meu quinto mandato e dos meus 30 anos de experiência no Poder Executivo. E foi isso que eu tentei. Dar essa disciplina de forma teórica, mas sempre mostrando como no cotidiano do Parlamento, muitas vezes, aquele enunciado, aquele princípio, como aí ele se instala. E me surpreendi muito positivamente, porque isso foi muito rico para mim. Porque, evidentemente, ninguém dá aula, chega na frente da turma e começa a falar. Para você dar aula, você prepara a aula. e quando você prepara a aula, você estuda. E quando você estuda, você tem a consciência que ainda é muito ignorante e que precisa estudar muito mais ainda. Então, o professor, quando ele chega na sala de aula, ele já teve horas e horas de discussão consigo mesmo de tudo aquilo que ele vai explanar. sem nenhuma obrigação de saber tudo e conseguir responder tudo, porque o conhecimento é mais amplo que um cérebro humano por melhor aquinhoado que ele seja. Então, essa foi a primeira vantagem para um deputado que dá aula. Ficar up to date em relação àquilo tudo que você está discutindo no parlamento e em sala de aula. E, segundo, e esse é o motivo maior, foi verificar a recepção positiva dos alunos, a participação e até mesmo, eu confesso, que eu... só teve um momento que eu verifiquei que os 65 alunos poderiam ter sido melhor. Foi na prova. Tirando a prova, a atuação foi excepcional. Tanto nos trabalhos da disciplina, quanto no TCC, o trabalho de conclusão do curso, teve trabalhos primorosos, muito bem feitos, é muito pesquisado, com bibliografia ampla, viu, professor Eduardo? Com bibliografia ampla, botando a letra em areal e quando se devia em itálico. Enfim, deu, assim, muito prazer de ter esse retorno, porque um professor, de fato, ele só pode ficar feliz quando verifica que aquela disciplina que ele ministrou realmente serviu para aprimorar o seu alunado. E eu verifiquei que isto aconteceu. Então, hoje, para mim, é um dia de muita, muita satisfação, porque aqui no Parlamento eu tenho dito, desde o meu primeiro mandato, que uma das principais funções do Poder Legislativo e, para mim, a mais importante, é fiscalizar a administração pública e, em especial, o Poder Executivo. Não é à toa que quase nenhum governador em exercício seja apaixonado por mim. Não é à toa. Mas, eu acho que eu consegui passar a importância dessa função. claro que legislar é muito importante, emitir juízo de valores sobre tudo aquilo que está acontecendo na sociedade, mediar os conflitos da sociedade, tudo tem relevância. Mas, entender o que é PPA, LDO, LOA, usar isso, usar a Constituição, a Lei 4.320, de 64, usar a IRF, tudo para fiscalizar, para melhorar a qualidade da gestão, é isso que eu senti que foi incorporado ao saber das senhoras e senhores. E, por isso, eu estou muito feliz, agradeço e vamos continuar aí com a nossa reunião de formatura. Parabéns a vocês todos. Dando continuidade, convido mais um homenageado, o professor Cláudio Alfradic, para receber uma placa homenagem. O professor Cláudio Alfradic é doutor em Ciências Políticas e Relações Internacionais pelo IUPERJ, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Ciências Econômicas pela UERJ, atualmente é professor convidado da Universidade de Manchester, atuando como professor do Global MBA, professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Com a palavra o professor Cláudio Alfradic. Obrigado. 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 Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso presidente da sessão, o deputado Luiz Paulo, que está representando o nosso presidente André Ciliano, e cumprimento na figura dele todas as autoridades e deputados presentes. Estou começando bem, estou começando bem. Cumprimento também na figura da professora Rosemary Borges, subdiretora-geral da Escola do Legislativo, todos os professores, que desenvolveram um trabalho maravilhoso, tanto na turma de gestão do Poder Legislativo, quanto na turma de metodologia. Então, sem esse trabalho maravilhoso, sem essa dedicação, e sem esse trabalho, com certeza não teríamos sucesso, e não teríamos a soma de 95% dos alunos formados. E eu sou professor de várias outras instituições, é um número muito bom de aprovação, e a Escola do Legislativo está de parabéns em relação a isso. Também gostaria de agradecer, primeiramente, o convite feito pela nossa diretora Rosemary Borges para que eu assumisse a cadeira de orçamento público. É a segunda ou terceira turma que eu já participo, então, para mim, é sempre uma honra participar como no corpo docente da Escola do Legislativo. A tecnologia, às vezes, não ajuda, porque o celular trava, e aí a gente fica, a gente atrasa um pouco o discurso, mas gostaria de cumprimentar também todos os convidados, principalmente os pais e as mães presentes, porque sem eles não seria possível, e esse sucesso também não conseguiríamos chegar a esse sucesso. E gostaria também de agradecer a minha mãe, Dona Edna, que está sentada ali na última fileira ali. Porque sem o esforço, sem a dedicação e sem o apoio e o incentivo que ela me deu, com certeza eu não estaria aqui. Gostaria de agradecer também a minha namorada, Patrícia, também que se eu não faça essa menção, provavelmente eu teria sérios problemas posteriores. Então, agradeço também a minha namorada, Patrícia, por todo o apoio que ela tem me dado. E, principalmente, as palavras de gratidão em relação à turma, terceira turma em gestão no Poder Legislativo, que me deu a grande honra de ser escolhido como professor homenageado. Então, assim, foi muito agradável essa escolha e confesso que fazer parte dessa comemoração, dessa formatura, com essa organização, com esse conteúdo, e para um professor ou para uma professora, nenhum elogio, nenhuma retribuição, nenhum prêmio agrada ao coração do mestre como um aplauso despedido pelos seus alunos, seus discípulos, seus parceiros de aprendizado. E que o aplauso do aluno, do estudante, é sempre visto pelo professor como um gesto acolhedor de receptividade, de respeito, de bom tratamento e até em relação à sua estima. Então, eu termino a minha fala agradecendo a todos e desejando um grande sucesso a todos os formandos da turma de gestão do Poder Legislativo e de metodologia da pesquisa. Agradeço a todos. Agora, o orador Tiago Nascimento entregará a placa em homenagem ao deputado Luiz Paulo, que neste ato representa o presidente e coordenador da Escola do Legislativo, o deputado estadual André Siciliano. Iniciaremos mais uma sequência de homenagens. Convido a aluna Verônica Borges, oradora da turma André Luiz Siciliano, quarta turma de gestão no Poder Legislativo, que entregará a placa de homenagem. Verônica, por favor, primeiro faça uso da palavra. excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, nosso patrono, nosso professor querido, excelentíssimos senhores deputados, querida diretora, estimados professores, queridos alunos e convidados, hoje é um dia muito especial para cada um de nós e ver essa casa repleta de pessoas tão especiais em nossas vidas nos deixa ainda mais radiantes. Essa nossa história começou em agosto de 2021 e durou mais tempo do que foi planejado, mas o bom disso é que ficamos mais tempo juntos. Uma turma muito aplicada, alunos estudiosos que cansaram de ter que virar à noite para entregar seus trabalhos e mesmo cansados, a participação nas aulas era certa, pois essa turma era muito intensa e participavam mesmo que fosse para fazer piada, implicar com colega ou expor uma importante reflexão. Não é mesmo Marcelo Bento? Turma de alunos comprometidos, mas ao mesmo tempo uma turma leve e cheia de graça. Turma de alunos estudiosos, não é Paulo? Turma de alunos estudiosos, temos muito o que agradecer aos nossos professores, que foram maravilhosos conosco e se doaram ao máximo para nós. Passaram seus conhecimentos e cada um dos nossos mestres tem uma importância muito grande em nossas vidas e todos estarão em nossos corações através dos seus ensinamentos que ministraram em suas aulas, sem contar nas fotos que tiramos e que também ficaram guardadas conosco, porque o turminha que adora tirar fotos, o sávio que o diga, e nem os professores e a diretora, essa turma deixava escapar. E por falar em diretora, nossa querida diretora, nós temos que pedir muito desculpas a você, porque nós vivemos muita bagunça naquele corredor, no recreio que criamos na Elérgia. É gente, recreio sim, porque de verdade, bem, parecia uma turma de crianças, quando chegavam as guloseimas. Isso sem contar as inúmeras festas que fizemos, pois para nós tudo era motivo de festa. Era festa de aniversário antes do mês, festa junina, com direito a canjica, e isso o nosso deputado patrono até participou, não foi não deputado. Fizemos festa de Natal, e até chão de bebê, nossa aposta de direito, para os papais da princesa Alice e do príncipe Lucas José. E hoje a princesa Alice está aqui conosco. Nós também tivemos vários outros eventos, mas eu tenho que confessar a vocês, gente, a culpada principal dessa bagunça fui eu. Eu que fazia essa bagunça toda na escola, gente. Gente, meu filho até dizia, Mãe, esse povo só gosta de comer? Era, gente, parecia isso. Como gostavam de comer essa turminha? Gostavam mesmo. Mas eu tenho que confessar, a alegria que eu via no rosto de vocês, só me motivava a inventar mais coisas para alegrar vocês. E eu faria tudo novamente, pois sempre eu fiz tudo com muito amor. Da mesma forma que eu só tenho a agradecer pela honra de ter sido escolhida para representar vocês. E cada gesto de carinho de vocês também por mim nunca vai ser esquecido. Nunca esquecerei a festa linda, linda festa surpresa, que eu quase fiz a Vivian me matar quando eu quase estraguei a surpresa. Mas me perdoa, até a Vivian acabou dando tudo certo. Bom, essa turma criou muitos laços e atividades extracurricular principal, onde eram aprofundadas as relações interpessoais, era em um tal escritório chamado Vermelhinho. Não sei se vocês conhecem. Como fruto dessa atividade externa, o lema que ninguém larga a mão de ninguém ficou cada dia mais forte no nosso meio. E como cada hora a turma inventava uma coisa, teve um tal de bolão da Mega Sena para os que queriam ficar rico, teve churrasco no Play do Gustavo, e como a nossa turma já virou uma grande família e só queremos um pretexto para estarmos perto um do outro, já existe até uma previsão que esse tal escritório no Vermelhinho siga aberto e que venham outros churrascos por aí. Bem, mas nem tudo foram flores, não é, pessoal? Muitos de nós tivemos problemas pessoais sérios, pois não existe ninguém que não passe dificuldade nessa vida. Mas Deus foi tão generoso com a nossa turma que colocou os melhores amigos ao nosso lado. E nos piores momentos, sempre tinha alguém para nos ajudar, para nos acolher e nos impulsionar a seguir. E quando alguém estava prestes a desistir por seus problemas, Deus sempre usava um amigo para dizer, vamos juntos nos formar. Deus sempre usava alguém e todos os problemas foram transpostos. Todos os problemas nós superamos com muita garra. E mais uma vez, não podemos deixar de enaltecer a unidade dessa turma maravilhosa. E é por isso que eu sempre digo que a nossa turma foi escolhida um a um desses alunos por Deus para nos conhecermos ou estreitarmos o laço de amizade e para nesses momentos difíceis ajudarmos um a um ao outro e mostrarmos que unidos podemos caminhar juntos em busca dos nossos sonhos onde ninguém larga a mão de ninguém. Enfim, gratidão é a palavra do dia. Obrigada, Deus, por nos ajudar a chegar até aqui e ter nos abençoado com uma turma tão especial. Gratidão por nossas famílias e amigos que de alguma forma nos deram suporte para estarmos hoje aqui. Certamente, sem vocês, familiares e amigos, não chegaríamos até aqui. Obrigada, Assembleia Legislativa, por investir na nossa escola. Obrigada, Escola do Legislativo, por nossa diretora tão excelente e por nos proporcionarem essa oportunidade de especialização. com certeza seremos elementos multiplicadores de todos os ensinamentos em prol de um poder público mais qualificado. agradeço a todos os presentes e a todos que de alguma forma deram suporte para este evento acontecer. E eu termino pedindo a Deus que abençoe cada um que esteja neste evento com seu amor, saúde, paz e prosperidade. Muito obrigada a todos. Minha turma linda, eu amo vocês. Dando sequência, o patrono da turma André Luiz Siciliano foi escolhido não só por sua atuação à frente desta Casa Legislativa. A opção pelo seu nome se deu por conta de ser um defensor intransigente da democracia e de ações que se destinem a atrelar o desenvolvimento econômico ao social. Exerce com afinco a fiscalização do Poder Executivo e possui forte atuação no âmbito orçamentário e na busca por fontes de receita para o Estado. Convido a alúnica Verônica Borges para realizar a entrega da placa em homenagem ao patrono da turma André Luiz Siciliano o também deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha que em seguida fará seu discurso. Aplausos Com a palavra o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha que maravilha pedir para deputado falar a segunda vez mas eu pedi aqui a nossa colega que não esqueça que já que eu fui na festa junina e comi canjica que eu quero mais eu quero mais só que vou fazer uma pequena referência porque eu fui aluno da primeira turma da Elérgia e ainda tem dois ex-colegas de turma se formando hoje o Sávio que está aqui e o Marcelo que está ali atrás dois colegas de turma você vê como é que eles são antigos né e nessa primeira turma eu tive uma ótima surpresa de verificar que apesar de eu ser engenheiro já ter tido mestrado em transporte que esse curso e foi um curso de gestão me deu fundamentos teóricos que eu necessitava então eu saí convicto que como fui um dos dois únicos deputados a ir para a cadeira de aluno saí convicto do caminho positivo que teria a escola do legislativo aqui dentro do parlamento fluminense nos mesmos moldes que já existem nos outros poderes todos os outros poderes tem as suas escolas alfradico inclusive o tribunal de contas alfradico está ali preocupado com o celular dele que está grimpado por isso que ele não ouviu mas alfradico repetiu inclusive o tribunal de contas tem escola escola do tribunal de contas então a assembleia na decisão lá passada do presidente pisciane ele fundou essa escola e que tem uma característica muito importante porque daqui mais alguns anos possivelmente 50% dos funcionários considerando aí os assessores já teriam de alguma forma ter cursado ou um curso de MBA ou um curso de rápido de determinada disciplina e até que são alguns fazendo muitos cursos seguidamente então isso é que marca a trajetória da nossa ELERG e por que que essa cerimônia é tão importante os ritos de passagem são sempre muito importantes e isso é um rito de passagem rito de passagem de três turmas que voltaram aos bancos escolares pela consciência plena que o conhecimento era fundamental estudaram juntos estenderam as suas relações de amizade de respeito passaram ver o serviço público por diversos ângulos que até então não viam se solidarizaram tiveram uma caminhada juntas e hoje se formam nessas disciplinas nesses cursos mas sabendo que essa estrada tem que continuar e que muitos parceiros e parceiras estarão no mesmo caminho na mesma estrada por isso eu parabenizo também a segunda turma já tinha parabenizado a primeira porque no meu coração eu não faço nenhuma distinção são as duas turmas de gestão da ELERG que hoje completam o seu curso e iniciam uma nova caminhada muito obrigado parabéns convido para receber a placa homenagem mais um dos homenageados desta turma o professor Eduardo Antônio da Costa professor Eduardo Antônio da Costa é pós-graduado Lato Senso em gestão e estratégia de vendas e negociação da Universidade Cândido Mendes bacharel em administração com ênfase em marketing faculdade Machado de Assis consultor ICM CI perito do conselho nacional dos peritos judiciais da República Federativa do Brasil que em seguida fará sua saudação com a palavra o professor Eduardo Antônio da Costa bom dia muito obrigado eu queria começar agradecendo a Deus a minha esposa a minha filha que muito contribuíram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei eu não posso deixar de lembrar delas deputados na casa presente amigos colegas de docência a diretora Rosemary Borges por ter me aceitado como tal meu deputado pelo elogio muito obrigado a todos os discentes aqui e que eu gostaria que se sentissem representados por mim porque um só não faz isso então é a soma de todos eles então eu gostaria agora em especial aos nossos docentes que hoje vivenciam mais uma marca ou uma marcante data agradeço a oportunidade de tê-los como alunos e o privilégio de poder viver em especial o momento de professor homenageado tentei encontrar palavras que pudessem exprimir meu sentimento de pura gratidão e fui surpreendido com lágrimas querendo tomar conta deste momento ímpar bom quem poderia imaginar um professor que em 2019 chegou a escola do legislativo com tantos sonhos pudessem na data de hoje sentir tamanha realização apesar de manter uma postura exigente quero que entendam ela foi puramente uma tática para que vocês alunos percebessem que não somente a vida acadêmica mas em toda nossa trajetória necessitamos de atitudes de respeito compromisso reciprocidade harmonia proatividade resiliência pontualidade empatia bom todavia aos poucos vocês puderam constatar que por trás de uma postura rigorosa existia um indivíduo apaixonado pelo que faz muitas vezes o papel de um professor é confrontar realidades distintas ou mesmo provocar o desconforto intelectual porém são ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento de novas concepções e de novos conhecimentos no entanto tenham certeza de que o aprendizado é algo mútuo da mesma forma que ensinamos também aprendemos e vocês me ensinaram muito sobretudo sugiro humildade que vocês não se deixem abater pela realidade dura da vida é necessário constantemente acompanhar o mundo que tão aceleradamente nos apresenta tanta inovação assim espero que a escola do legislativo possa ter oferecido um incentivo necessário a cada um de vocês bem como uma formação ousada e suficiente para que cada qual além de encontrar o próprio lugar possa inspirar outras pessoas a também encontrar o seu lugar ao sol e que novos lugares sejam concebidos com sabedoria repensem com discreção critiquem com prudência e especialmente tenham a consciência de que o mundo precisa de pessoas com vitalidade o valor de um aluno vai muito além de conceitos concebidos em provas ou históricos escolar o valor de vocês ele é imensurável por esta razão ressalto acreditem em si seus potenciais e trilhem seus caminhos conforme suas intuições lutem superem suas expectativas sempre lembre-se da sua essência e brilhe como nunca sempre lembrarei de vocês com satisfação e quero que saibam o quanto especial foi vivenciar este momento quero deixar registrado a importância de cada um de vocês nessa etapa da minha vida e desejo sincero de que possamos criar oportunidade para tantos outros encontros a vida ela é um ciclo de começos e fim hoje mais um ciclo se encerra mas tenho a convicção de que estão preparados para iniciar novos objetivos e metas a vocês o meu mais sincero agradecimento por esse período incrível o mundo lá fora é desafiador então desfrutem de suas habilidades de forma positiva e abracem cada oportunidade a fim de contribuir com uma sociedade mais justa e próspera muito obrigado agora a oradora Verônica Borges entregará a placa em homenagem ao deputado Luiz Paulo que neste ato representa o presidente coordenador da escola do legislativo deputado estadual André Siciliano bom gente antes de passarmos para o momento do recebimento das moções deixa eu quebrar aqui o protocolo pois não nós estamos no parlamento fluminense então antes de entregar os diplomas eu queria oferecer a palavra inicialmente a deputada Marta Rocha mas o senhor está roubando é minha fala deputado que era exatamente isso que eu estava fazendo e depois o deputado Jair que tem cor desculpe ter roubado a sua fala por favor passo a palavra para a nossa deputada Marta Rocha bom dia a todas e todos eu quero inicialmente saudar o presidente em exercício dessa sessão deputado Luiz Paulo nosso decano em nome dele cumprimentar toda a mesa fazer um cumprimento muito especial ao nosso companheiro de parlamento deputado Jair Bittencourt com quem eu tenho o privilégio de conviver desde 2015 e que a sua serenidade e o seu conhecimento não só do poder executivo mas das necessidades do povo fluminense tem contribuído muito para o exercício da nossa função no legislativo quero fazer um cumprimento individual a todos os formandos mas também quero fazê-lo na figura do Luiz Serafim e da Carla Falcão que integram o meu mandato e que sem dúvida nenhuma com seu talento e competência contribuem para o melhor exercício da minha função no poder legislativo cumprimentar todos os professores e professoras e os pais e os familiares esposos e esposas que sem dúvida nenhuma exercem tem um papel fundamental nesse trabalho nesse curso que vocês hoje os encerram eu estava aqui rapidamente pensando que a formatura de vocês não poderia ser num lugar diferente tinha de ser sim no Palácio Tiradentes esse palácio conta a história das lutas do povo brasileiro das lutas da república e das lutas da democracia portanto vocês que nos nos ajudam a exercer o nosso mandato como fiscais do poder executivo e da vontade popular que bom que vocês estão aqui sentados nestas cadeiras e concluindo essa fase da sua do exercício do seu da sua qualificação profissional eu conversava aqui com a professora Janaína e me emocionava a cada vez que via vocês tantas vezes aplaudindo os professores e sendo referenciados individualmente na fala dos oradores então acho que vocês estão muito preparados não só para exercer a sua função mas sobretudo para exercer o magistério na escola do legislativo e assim formar novos alunos e novos cidadãos na certeza que todos aqui temos uma única função a função de construir um estado brasileiro um estado do Rio de Janeiro que seja mais justo solidário e sem preconceito parabéns viva a escola do legislativo viva a democracia e mais uma vez muito obrigada por poder compartilhar esse momento com todos vocês muito obrigada com a palavra o secretário de estado de agricultura pecuária pesca e abastecimento deputado Jair Bittencourt um bom dia a todos cumprimentando meu amigo deputado Luiz Paulo que preside essa sessão e representa nosso presidente André Siliano cumprimento também a nossa querida deputada Marta Rocha grande amiga cumprimentando a nossa diretora Rosemary Borges subdiretora geral do legislativo da escola cumprimento a todos os diretores servidores cumprimentando o querido amigo Cláudio Alfradique professor cumprimento a todos os professores e peço a liberdade aos formandos de cumprimentar a minha companheira de trabalho servidora no nosso gabinete Mariotero que faz parte dessa turma e é o motivo pelo qual eu estou aqui o principal motivo e dizer que é uma honra para nós deputados ver uma formatura como essa o legislativo do estado do Rio de Janeiro passou por momentos difíceis mas se recuperou um trabalho liderado pelo deputado André Siliano e auxiliado por diversos deputados que me incluo como vice-presidente dessa casa que acredita num parlamento livre democrático e sobretudo competente e aí a escola do legislativo se faz o papel principal trazendo oportunidade de formação qualificação melhoramento nos processos e trazendo justiça aos servidores que querem caminhar é um orgulho para todos nós deputados ver tantos formandos se formando em turmas de gestão e metodologia na alta qualidade do curso que vocês fizeram é disso que o parlamento tem que tratar tem que tratar de altivez de olhar para frente de acreditar no serviço público numa gestão competente que traz bons e grandes resultados para a população do estado do Rio de Janeiro quero dizer aos professores que nos honram muito os que integram a nossa escola e os que chegam pelo tribunal de contas por outras escolas que se somam ao legislativo fluminense é uma honra a todos nós pedimos a Deus que nos dê paz e sabedoria para continuarmos nesse processo legislativo que engrandece o nosso parlamento e sobretudo traz a honra e a dignidade novamente ao povo fluminense parabéns que Deus abençoe vocês passa a palavra para a subdiretora geral da escola do legislativo do estado do Rio de Janeiro Rosemary Borges para iniciarmos a chamada dos alunos e entrega de seus diplomas peço que todos permaneçam diante da mesa diretora após o recebimento dos diplomas para a foto oficial Rosemary você fará uma fala vamos chamar Ana Paula Pereira Alves para receber seu certificado gostaria de chamar Ana Paula Pereira Alves Ana Paula Ferreira Alves é da primeira turma de metodologia do ensino superior denominada turma Paulo Freire em seguida convidamos o aluno Caio Marcio Rezende de Lima Carla Cristina Lins dos Santos Carlos Eduardo Sotom Ferreira Conceição de Lima Oliveira Cristiane dos Santos Magalhães Campos Edigar Gomes dos Santos Felipe Viana da Cunha Felipe Viana Fernanda Fernanda Rosa Hercules Ramos Janaina Pereira Manini Lúcia Lúcia Mágio Teixeira de Mello Azevedo Madelon 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 Coni Teixeira Moreira Natal Natalya Ferreira Silva E Rodrigo Rodrigo Teixeira Ribeiro Rodrigo Teixeira Amém. Agora faremos entrega dos diplomas da terceira turma de gestão no Poder Legislativo, Tiago Nascimento. Convido para receber o diploma o senhor Alexandre Lima Vilaverde. A Linde de Souza Cortá. A Linde de Souza Cortá. A Linde de Souza Cortá. Ana Carolina de Almeida Peçanha. Ana Luíza Esmarte de Carvalho. Anderson Paganini de Oliveira. Andressa Luiz Anjos Malveira. Andressa Santos de Souza. Bruno Asli Pereira. Carla Aguilar Falcão. Daniele Silva Teixeira dos Santos. Fernanda Castro Renan. Gabriel Marques Dias Curvelo. Gisele da Cunha Farias. Janaina da Silva Capela. Jani Chantri Timóteo de Menezes. Jureia Chuter Pereira Barros. Jureia Chuter Pereira Barros. Lilian Cunha da Silva Leite. Lilian Cunha da Silva Leite. Luiz Carlos Guimarães Serafim. Luiz Carlos Guimarães Serafim. E da Silva Mar da Costa Pereira. Maitê Figueiredo Freire de Melo. Maria Otero Rodrigues Odília Inês Rissimação Paloma Chaves Lima da Rosa Patrícia Tavares da Cruz de Paiva Ronaldo da Silva Leal Sandro da Silveira Labre Sueli Pinto Batista Campos Taísa Siqueira da Silva Tiago Silva Nascimento Ivaldi Silva Junior Aplausos 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 Amém. 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 Andréa Ferreira dos Santos. Antônio Paulo da Conceição. Carlos Alexandre Martins. Amém. 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 Cristiane Toledo. Fernanda Torres Figueiredo. Amém. Gabriel Barbosa Salles. Amém. 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 Gabriel Valês Matias. Amém. 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 Gustavo Rafael Santiago Soares. Amém. 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 Gritli podcasts. Emagreira Ribeiro. Amém. Amém. Lins Landin Barcelos Israel Barbosa Jane Pereira de Faro Souza José Mauro de Oliveira Braz Juliana Martins dos Santos Neves Leonardo Xavier da Silva Liliane Aparecida Campos Luana de Carvalho Cardoso Luciana da Silva Joaquim Luciana Vieira Araújo Marcelo Damarcelo de Oliveira Marcelo Federico Figueira Mafei Marcelo Pereira Bento Márcia Nunes Lima Monique Nascimento dos Prazeres Neuza Maria de Aguiar Dias Rafael Américo Falcão Alves Rosângela Fernandes Coelho Saraí Asmin da Costa Coelho Sávia Midian Florindo Pereira Sábio Expedito Godin Blanco Mafra Tayara Gomes da Silva Verônica Gonçalves de Aquilo Borges E Vivian Carneiro Ferreira Márcia Nunes Lima 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 Amém. Amém. Primeiro, não sou presidente de nada, né? Ser presidente nesse momento histórico está muito difícil, mas estou substituindo aqui na cerimônia o presidente André Siciliano. Eu ia dizer que em nome do deputado André Siciliano, exatamente a sugestor democrático que as senhoras e os senhores citaram em seus respectivos discursos, fortaleceu nesse quadriênio a nossa escola do legislativo e como também fez uma grande aproximação com a academia, que são eventos importantes para qualificar melhor o parlamento fluminense. Então, minhas palavras são de elogios à Elérge, o esforço das senhoras e dos senhores e, no parlamento, vamos caminhar juntos, cada um na sua função, dando uma contribuição para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Assim posto, agradeço a presença de todas e todos e convido, até isso tem, agora que eu estou olhando, convido para o coquetel que ocorrerá no Saguão Getúlio Vargas, onde os formandos receberão os cumprimentos. Reafirmo que os formandos se encaminham para a escadaria para a foto, tá? Legenda Adriana Zanotto